Fala galera, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vai começar a partir de agora o top 10 tatuagens coloridas melhores, hein? Mas antes, se inscreva no nosso canal e deixa o like, valeu! E em décimo lugar está essa tatuagem aí, New Tradicional, feita na perna. Levei aí 14 horas pra fazer essa tatua aí, mas trabalhada com cores tradicionais. A gente trabalha sempre usando aquela película polarizadora que ela tira aquele brilho da imagem. Esse estilo é conhecido como New Tradicional, criada pelo artista Leo Cabernatattoo. Quem quiser adquirir essa imagem aí, ela está disponível no Pinterest. É só procurar o nome Leo Cabernattoo ou fala diretamente com ele pelo Instagram Leo Cabernattoo. Lembrando que 98% dos trabalhos de Leo Cabernattoo são criações exclusivas. Essa arte foi criada exclusivamente por um evento de tatuagem, mas infelizmente não foi premiada. Estamos chegando aqui ao nono lugar do top 10. E em nono lugar está essa arte feita na coxa, feita em 18 horas. O cliente chegou a passar mal 3 vezes, mas graças a Deus passou mal. Conseguiu sim chegar até o final. E agora nessa parte, naqueles toques finais. Essas toques finais são os que mais doem, né? São os mais doloridos. Que é o terror da galera, né galera? A tinta branca. A tinta branca é o terror da galera. Todos perguntam pela mesma coisa, né? Por que jogar o branco somente no final, quando a pele já está dolorida? Por que, gente? Porque quando jogar a tinta branca somente no final é para não sujar. Porque o branco, ele suja muito. Então se jogar antes, que vai jogar, por exemplo, vai jogar o branco. Aí depois joga o vermelho. Então o branco vai sujar de vermelho, entendeu? Por isso que o branco tem a última tinta. Em oitavo lugar, mais um nil tradicional. Esse aí teve duas premiações. Esse cara aí tinha uma perna muito grande. Aqui no privado, muita gente estava perguntando. Ah, por que sempre joga essa espuminha no final da tatuagem? Então galera, essa espuminha aí, na verdade, isso aí é um calmante para a pele. Que isso aí tem antibiótico. Para dar uma clareada, para não deixar a pele avermelhada. Então essa foi mais uma criação do Leo Caberna. Quem quiser também. Essa arte está disponível no Pinterest. Para quem quiser fazer a mesma, está lá disponível para todos. Essa arte foi a pedido do cliente. Ele foi pedindo e eu fui montando, botando a cobra. Lá ele, teu tigre. E essa mulher também do olho azul, com brincos e flores. Você percebe que com essa espuminha, a tatuagem não fica nada vermelho. Preste atenção nos detalhezinhos brancos. E em sétimo lugar, agora um Old School. Agora ainda é mais canela não. Aí foi no antebraço. O Old School é feito com cores tradicionais e traços bem grossos. Essa arte foi feita no meu primo, DJ Jonzinho. Também uma criação exclusiva. Quem quiser essa arte aí, está no Pinterest. É só eu procurar o Caverninha. Quem estiver gostando dessas tatuagens aí, galera. Quem quiser se inscrever no canal aí, agradeço. Deixar o like, tá bom? Compartilhar aí para os seus amigos aí. Marca eles aí, valeu? Ativa o sininho de notificações. Que toda vez que eu lançar um vídeo novo, vai aparecer aí para vocês. Também trabalhamos com conserto de tatuagem, cobertura. Quem quiser nos acompanhar, está lá no Instagram. Leo Caberna Tattoo, valeu? Acompanha lá, cambada. É nóis. Estamos nos aproximando aqui do sexto lugar. Qual será o sexto lugar? Em sexto lugar, comics, o Goku Super Saiyajin fase 4. No estilo também anime. Feita na batata tá frita da perna. Esse trampo foi feito em 12 horas. Quem quiser também adquirir essa arte, está exclusiva lá no Pinterest. Também usando aquela espuminha para dar aquela clareada na perna. E o anime do Dragon Ball, para mim, é um dos melhores que eu já gostei na minha vida. E comenta aí embaixo qual anime que você mais gosta. E em quinto lugar, Art Fusion. Essa arte cheguei a levar 9 horas de execução. E foi uma das artes que me entristeceu, pois fui desclassificado em um evento. Infelizmente esqueci e botei meu nome na postagem. Então lá para o jurado só podia botar o código, eu acabei botando meu nome. Nesse tempo eu estava leigo, cabação mesmo em evento. Tá quase incolorida, galera. Tem que passar bastante vaselina, porque a vaselina não deixa o colorido misturar um com um. Essa arte foi bem difícil executá-la, pois o cliente estava mexendo muito. Finalzinha, as mãos já começam a calejar. E você aí, gosta desse estilo de tatuagem, Art Fusion, colorido, realismo? Comenta aí o que você acha. Fistodinha com aquela agulha da Intense, ela deixa a tatuagem muito suave. Se for fazer colorido, gente, escolhe uma pele bem branca, bem branca mesmo, porque a tatuagem colorida sobressai muito. E essa aí também foi mais uma criação. Criação do Léo Cabernatattoo. Quem quiser editar, disponível lá no Pinterest. Então, galera, para quem não sabe, a gente tem outro perfil também de música. Esse trapzinho que está lançando aí no fundo da música aí, isso aí é do Lil Caberna. Existe o segundo perfil aí, Lil Caberna de Música. E em quarto lugar, também mais um Art Fusion. Esse Art Fusion aí foi a mais premiada da gente aí. Levamos aí cinco premiações dessa bela arte. E acompanha esse resultado aí, porque foi bizarro. Eu acho que eu demorei 12 horas nessa tatuagem aí. A batata do cara não era uma batata, era uma adiós. Era muito grossa essa batata da perna desse cara. Para quem não sabe, Art Fusion são misturas de estilo. Mistura de realismo, colorido, rio tradicional e outros estilos. O estilo que quiser pode misturar, porque vai se transformar em Art Fusion. E olha esse espetáculo de tatuagem aí. Se você tem uma pessoa branca, o Léo Caberna sempre precisa de pessoas brancas. Lá no perfil dele, ele só cobra o material. E em terceiro lugar, também Art Fusion. Essa arte, chegamos aí a marca de mais de 3 milhões de visualizações aí no Instagram. Quem quiser conferir lá, tá lá no Instagram, no perfil do Léo Caberna. Tá destacada lá no perfil. Creio que muita gente conhece esse personagem aí, que é o famoso Lil Indy. Lil Indy, para quem não sabe, é o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes, ele tem o perfil de trap. Assim também como eu, que tenho dois perfis, Léo Caberna e Lil Caberna. Aí muita gente fala, pô, Léo Caberna, tá imitando o Lil Indy? Eu não. Lil significa o diminutivo de Léo. E o próprio Whindersson Nunes chegou a compartilhar essa tatuagem nos seus stories. Na verdade, nem eu acreditei quando eu vi. Levamos aí também 12 horas para fazer essa tatuagem aí. Finalizamos ela aí, 7 horas da manhã. Também a gente começou também um pouquinho meio tarde, né? E olha se o homem não parece com o Whindersson Nunes. Olha isso. Isso é cagada e cuspida, Whindersson Nunes. Pra quem não sabe, em Prial é igual, é a mesma coisa. E agora pra vocês, em segundo lugar, mais um Art Fusion. A gente pegou aí o rosto do Matuê, juntamos com o ET, com o rosto da mulher. Botamos um olho que tudo vem embaixo e mais uns aquarelazinhos. A maioria das tatuagens sempre feita na perna, porque fica mais prático para executar. Não precisa esticar a perna, toda hora esticando a perna. Quando é costela, tem que esticar muito, porque é um local bem complicado para fazer tatuagem. A perna não precisa esticar. Já é um local esticado muito bom para tatuar. Curto muito as músicas do Matuê. Ele canta aquela assim. Quem deram tivesse a chibata do elefante. Ou, quer dizer, aliás, não é isso não. Ele canta assim. Quem deram pudesse voltar comer a lante. E agora o mais esperado, chegando ao primeirão lugar. Primeiro lugar, Art Fusion. Essa aí levamos 15 horas para fazer essa tatuagem. Realizada também na panturrilha, na perna, porque facilita mais a pigmentação. Levamos aí quatro premiações para casa. E essa aí foi mais uma criação da gente também. A gente pegou o rosto, pegamos um pontilhismo, pegamos aquarela colorido e jogamos aí no rosto de uma mulher. Por que a gente decide que é a 18ª, 9ª, 1º lugar? Porque todas que estão destacadas lá no Instagram, que dão mais engajamento no Instagram, são as mais engajadas. Então lá a gente acompanha tudo pelo Instagram. Então galera, se você gostou desse conteúdo, se gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, deixa o like e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Valeu, também segue a gente aí nas redes sociais. Léo Caberna, Tatu, tamo junto, cambada é nóis! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL